Chegamos a casa mais complexa e profunda do mapa natal, a casa 12. Hoje a gente vai falar sobre quem tem mercúrio natal na casa 12. É você? Você conhece alguém que tem? Porque se for, esse vídeo é pra você. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui em mais um episódio do Aprendi com a Márcia pra falar com você sobre como funciona mercúrio na casa 12 do mapa natal. Se você for novo por aqui, quero te convidar a dar uma olhada nos vídeos que estão publicados, ver se você gosta do conteúdo do canal e se você gosta, ativa o sininho das notificações, se inscreve porque eu publico uma média de 3 a 5 vídeos por semana entre previsões e conteúdo de astrologia básica e eu quero que você receba uma notificação todas as vezes que eu publicar um vídeo novo pra você não perder nada. Quero te contar também que eu tenho uma página no Instagram, arroba Márcia Fervienza, onde eu publico dicas diárias de astrologia com o céu do dia pra você se preparar já desde o momento que você acorda e quero te convidar pra visitar a minha página, br.márciafervienza.com onde eu tenho uma lojinha, eu tenho um blog, onde você pode agendar atendimento comigo, onde você pode comprar meus produtos, se inscrever nos meus cursos, enfim. Queria que você desse uma olhada lá também, porque lá também é mais um canal através do qual a gente pode se conectar. Agora sim, vamos falar de mercúrio na casa 12. Eu particularmente adoro a casa 12, porque é uma casa que eu tive muita dificuldade de entendê-la, né? Então, aquilo que a gente tem maior dificuldade acaba sendo uma área que a gente se aprofunda e consegue pegar ali o significado básico. Eu não sei se você entende o significado da casa 12, não sei se você tem uma ideia de qual é a dinâmica dessa casa, se você não tiver, eu tenho um vídeo aqui que fala só sobre ela. E se você não sabe nada sobre astrologia, não tem ideia de que, do que quer dizer mercúrio, né? Qual a função psicológica que ele representa, etc. Dá uma assistida nos primeiros minutos do vídeo de mercúrio na casa 1, porque lá eu explico pra você. Bom, em primeiro lugar, né? Mercúrio, a casa 12 é uma casa que fala de tudo aquilo que é inconsciente pra gente. Eu acho que eu também saí de um lugar de não entender nada da casa 12, pra entender muito da casa 12, porque eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, e a casa 12, ela fala de questões inconscientes. Então, aquilo que tá na casa 12 é aquilo que tá atrás da nossa cabeça, que a gente não tem uma visibilidade clara daquilo, a gente não vê, é difícil a gente acessar. A casa 12 é a casa da insônia, né? A casa daquilo que rola na nossa cabeça antes da gente, na hora que a gente decide dormir. É a casa dos sonhos, é a casa do imponderável, é a casa do que não é facilmente acessível pra gente. E aqui a gente tem um mecanismo, né? A função psicológica da comunicação, da expressão, e da compreensão do mundo nesse lugar de difícil acesso. Existem várias pegadas de compreensão pra casa 12. Além da pegada psicológica, tem uma outra pegada que eu gosto, né? Que é, ela fala da casa 12 como, dos planetas que a gente tem na casa 12, como aquelas funções psicológicas que quando a gente tava crescendo, se desenvolvendo, não foram necessariamente estimuladas ou encorajadas na gente. Se a gente pensar que Mercúrio, né? O planeta da comunicação, da expressão verbal, escrita, né? Da compreensão. Então a gente pode falar de uma criança que, quando tava crescendo, cada vez que ela se calava, e não que ela falava, ela era aplaudida, né? Não expressar a sua opinião era algo que, quiçá, era valorizado na infância dela. Não falar do que pensa, falar baixo, não fazer ruído com suas opiniões, quiçá, contraditórias, sabe? Não opinar. Tudo isso é, provavelmente, foi parte do cenário de infância dessa pessoa. E aí essa pessoa cresceu. E ela tem dificuldade em se expressar. Ela é, isso não tem a ver com inteligência, isso não tem a ver com ela não pensar e não ter opinião. Ela pensa muito, Mercúrio na 12 pensa muito, atividade mental é muito grande. Mas ela pode duvidar muito daquilo que ela vai dizer. Ela pode duvidar muito daquilo que ela tem pra comunicar. Então, ela pode ser uma pessoa muito intuitiva, porque ela tá muito calada, ela tá prestando muita atenção nas pessoas à volta dela. Ela tá prestando muita atenção no que estão dizendo, no que estão dizendo, mas ela mesmo guarda todas as opiniões dela pra ela. Ela pode, ela é uma pessoa inteligente, mas ela pode não se sentir inteligente, né? Porque isso pode ser resultado também dessa repreensão, né? Então, se toda vez que eu falo a boca pra falar alguma coisa, eu sou censurada, vai ser difícil eu achar que aquilo que eu tenho pra dizer é importante ou vale a pena, né? Então, eu posso preferir não falar. E aí, eu sou a pessoa que eu penso muito, e aí, quando eu falo, talvez, né, dependendo dos aspectos, né, de como esse Mercúrio tá conectado com o resto do mapa, quando eu falo, né, eu posso falar de uma maneira que não é agradável. O que reforça a minha crença e a minha ideia de que realmente eu não deveria falar. Porque quando eu falo, sai atravessado. Eu sou grossa, eu não sou clara, mas por quê? Porque existe um bloqueio com a questão do próprio pensamento, existe um bloqueio com a questão da fé, da confiança naquilo que eu penso, na minha percepção das coisas, na minha forma de pensar e na minha inteligência, tá? É uma pessoa que vai ter muita facilidade com linguagem simbólica. Então, ela vai, pode ser uma pessoa de ter sonhos muito significativos e simbólicos, ou pode ser uma pessoa com muita facilidade pra traduzir simbolismos, né, o que pode ser útil em várias áreas da vida. Ela pode ser, ela pode ter dificuldade com raciocínio lógico, mas o raciocínio lógico, intuitivo, subjetivo, simbólico, pra ela, pode ser muito fácil. Ela tem a capacidade de perceber linhas de pensamento que são completamente diferentes. Ela pode, embora ela seja muito inteligente no seu pensamento, ela pode se expressar de maneira contraditória, não ser clara ao se expressar. A questão da expressão é algo que ela pode ter que trabalhar. E ela pode ter intuições muito profundas, que também, no momento da expressão dessas intuições, a coisa não necessariamente sai nada com nada. Então, ela pode ter, ela pode se sentir sumamente incompreendida quando se comunica, o que também entra como mecanismo de reforço pra ela não se comunicar com tanta frequência ou com a frequência que ela poderia se comunicar. Essa é uma pessoa que, ela, como ela tem um mercúrio numa casa muito intuitiva, ela vai perceber muito bem num debate, né, qual é a lógica da outra pessoa, qual a lógica do raciocínio dela, como é que ela se comunica. E ela pode ser muito boa pra se comunicar de novo, né, com o outro, como um mercúrio na três, usando a lógica da outra pessoa. Então, pode ser um mercúrio aqui, bem utilizado, de muito rapor, na hora da cognição e da comunicação. eu consigo adaptar a minha comunicação à sua maneira de entender. E com isso, eu posso ser mais persuasiva, mas primeiro, eu preciso superar a minha dificuldade em falar. Então, você vê que tem um grande talento nesse mercúrio na doze, que pode ficar, passar uma vida não utilizada. Porque, eu tô focada no bloqueio da comunicação, né, na censura que eu sempre recebi, é uma pessoa que pode ser muito inteligente, muito interessada em estudar, em aprender sobre o imponderável, sobre energias, sobre aquilo que tá lendo da realidade óbvia, sobre questões que transcendem, assuntos de peixes e de casa doze, né, é uma pessoa que também vai descobrir segredos com muita facilidade a casa doze e não necessariamente vai ter facilidade para falar de si. Ela nem quer, pra que ela vai falar de si mesmo pra você? Não. Mas ela percebe segredos, ela percebe o não dito, ela percebe o não verbal, ela percebe sentimentos e ela consegue entender aquilo intelectualmente, não necessariamente vai falar. Algumas dificuldades do mercúrio do mercúrio na doze, né, como sempre com o mercúrio a gente tem aquela dificuldade com a questão do plágio, né, mercúrio na três também. Só que o mercúrio na doze, se ele usar uma ideia sua e assinar como se fosse dele, ele provavelmente tá fazendo isso de forma inconsciente, ele provavelmente não tá se dando conta que tá fazendo isso, porque a casa doze é uma casa inconsciente e o que tá na casa doze é algo que a gente tem dificuldade de acessar. Então ele provavelmente não tá se dando conta do que tá fazendo. É uma pessoa que provavelmente tem coisas que ela aprende que quando ela vê pela primeira vez, ela tem a sensação de que ela já sabia daquilo há tanto tempo, mas só agora alguém colocou aquilo em palavras. E como essa coisa, né, aí a gente tem uma dificuldade, porque assim, poderia ser um posicionamento excelente pra terapia, eu fazer terapia. Por quê? Porque é investigação do próprio inconsciente, fantástico. Só que essa pessoa vai precisar desenvolver um nível de conexão com o terapeuta que ajude ela a se comunicar. O que não é fácil pra ela, né? Ela vai ser intelectualmente bem tímida, sabe? Ela pode não gostar de falar em grupo. Ela pode até ser um pouquinho mais aberta a nível pessoal, mas em grupo não. Ela pode ser uma pessoa muito sonhadora, muito fantasiosa, pode ser uma pessoa que cria cenários que não existem na cabeça em relação às outras pessoas. Pode ser uma pessoa que entende com muita precisão o não dito, né? mas que também fantasia e cria teorias de conspiração em cima do não dito. A mente dessa pessoa é o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Porque a narrativa que essa pessoa com Mercúrio na 12 tem capacidade de criar pode ser narrativas muito maravilhosas ou muito terríveis. Né? E tudo isso dentro da cabeça dela. Ela vai pensar e você não necessariamente vai nem saber o que ela tá pensando daquilo. É óbvio que tem muito mais pra dizer de Mercúrio na 12 mas em linhas gerais é isso. Você se reconhece, se identifica com esse posicionamento? Me conta aqui que eu quero saber. Tá bom? Um beijo pra você e até a próxima série aonde a gente vai falar de Vênus nas casas. Tchau. 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 Tchau.